Todo mundo de mãozinha, dada a hora de orar para Santa Clara, é a hora do... Top 5 da TV Brasileira Muito bem, chegamos naquele momento do Top 5, o Top 5 são os 5 momentos, todo mundo já sabe Muito bem, na quinta posição de hoje vejam vocês, a Polícia Brasileira, anda vendo muito seriado, muito cinema, só que eles vão de tropa de elite, a louca academia de polícia, o quinto lugar no Top 5 de hoje, olha isso Em Poá, policiais arrebentaram a porta da casa elegante, Helene Gavazzi, dona de autoescola, foi levada, e na empresa dela A mulher estava encoberta, ele vai ali, pum, que que é isso? Essa seria a operação cabra cega Exatamente O mais legal é que ela já chega na cadeia com dor na consciência Exatamente, a justiça é cega mesmo Atenção, atenção corintianos, os corintianos que amam este programa, nós vamos fazer uma homenagem a este time que da segundona chegou à final da Copa do Brasil É o Corinthians no quarto lugar do Top 5, olha isso Depois da primeira tatuagem, vem a segunda, a terceira O Corinthians é sete Quantas? Sete Sete Aqui é um gavião tribal Aqui é dois num só, é LHP, que significa lealdade, honestidade, esqueci agora Ai, ai, ai Ele esqueceu o significado da própria tatuagem LHP, lealdade, né? Felicidade, porrada Vindo da torcida do Corinthians, deve ser pedido e problema Falando em porrada e problema Vejam o terceiro Olha, atenção senhores, eleitores de vereadores nas próximas eleições Olha quem está no terceiro lugar do Top 5 Vereadores, olha isso Vereador Ariel Moraes de Castro do PR se desentendeu com o vereador Manuel Ronaldo de Araújo do PMDB Você que é mentiroso O caraújo partiu pra cima de Castro e o agrediu com um soco Continuaram a briga no chão É um vereador que luta, né? Pra representar os seus eleitores, né? É uma coisa assim É louco que ele usou argumentos contundentes, né? Porque acabou contundindo o cara Argumentos de esquerda e argumentos de direita Exatamente, muito bem colocados Segundo lugar do Top 5 de hoje Vejam vocês, meus amigos É uma matéria sobre drogas A gente sabe do problema das drogas Mas também é uma matéria que vem embutida nela Uma coisa que mostra Que mostra assim o corpo da pessoa Uma matéria também que fala de anatomia Uma mulher colocou em sua... Pode falar que se não é isso? Pode falar Mulher colocou na sua vagina Vagina parece o nome de uma tia velha Vejam a quantidade de coisas que essa mulher colocou em sua chachota Eneriana Ferreira Alves De 25 anos Levava dentro da região genital Um pacote com 360 gramas de maconha 20 gramas de crack Além de 940 reais em dinheiro Ela foi presa em flagrante por tráfico de entorpecentes Olha Ela foi presa em flagrante por tráfico de entorpecentes Mas tinha que ser homenageada de alguma maneira Eu tinha que chamar uma estereme pra... Uma coisa impressionante Teu artesanato sumiu, você notou isso? Que artesanato? O artesanato estava aqui em cima Eu trouxe pra você, eu trouxe Tá aqui Que isso Que isso, Rafinha Não, para F*** 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 F***